Agora eu tenho mais notícia triste, viu, em relação a essa área policial. Duas adolescentes, a Yasmin Dantas, de 13 anos, e a Gabriela, de 14. Elas morreram afogadas ontem no açude do Sítio Rocha, que fica na zona rural de Vieirópolis. Uma amiga disse que elas estavam bebendo e foram tomar banho. E aí, de repente, né, nessa situação de misturar bebida com água, acabaram se afogando. A amiga correu para pedir ajuda, inclusive, para o pai de uma delas, mas não deu tempo de salvar as jovens. Os bombeiros foram chamados e, quando chegaram as duas, já estavam sem vida. E uma tragédia que aconteceu na zona rural de Vieirópolis. Duas meninas lindas, né? A gente até desfocou aí a foto, mas duas meninas lindas, de 13, 14 anos, que, segundo o relato de uma amiga, estavam ingerindo bebida alcoólica, foram tomar um banho e acabaram se afogando. Tragédia, né? Pronto, aí está na tela a foto das meninas lindas. E coisa de adolescente, né, meu povo? Coisa de adolescente, mas, infelizmente, aconteceu esse acidente e as meninas faleceram. E nossa solidariedade para as famílias. 7h22. VOL de 2 3H22. 3H22.